Música Bom dia pessoal do Youtube Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu trago para vocês um vídeo top Mas antes de tudo eu já quero te pedir para se inscrever no nosso canal Deixar o seu like, compartilhar para mais pessoas Porque assim o nosso canal cresce a cada dia mais Primeiramente a Deus e segundo graças a vocês No mais, simbora para o vídeo Olá pessoal, estou aqui novamente Eu vou fazer uma divisão hoje de uma lambiolhos Que é a primeira divisão que eu faço de lambiolhos Eu já fiz inúmeras nordestinas Já fiz de bugia, várias espécies Agora essa É a primeira Eu fiz uma caixa Aparecida com essa E É uma divisão até simples Por exemplo, porque a caixa tem três estojinhos Dentro É como se fosse uma caixa Com três módulos, né Três alças E eu quero mostrar a caixinha que eu fiz para vocês Eu dei uma aprimorada nela, né Mas é essa caixinha Ela tem imã na tampa superior Tem imã na tampa lateral, né Então é uma caixa didática São três estojinhos Como se fosse uma caixa ímpar Com três módulos Essa é a entrada dela Ela passa aqui para esse primeiro Do primeiro para o segundo E do segundo para o terceiro E essa caixa que ela está Também é esse modelo Só que Ela não tem Essa outra tampa aqui Ela tem a tampa de cima E a lateral E É a primeira, né Que eu estou fazendo Espero que Ocorra tudo bem Lambiolhos Essa também é outra Mas essa é uma caixinha Normal, né Não é didática E Eu vou começar aqui E já volto com vocês Antes disso Eu quero mostrar para vocês Como ela está Ela está assim Eu vou abrir a A portinha Para vocês verificar Como ela está Então ela tem Três estojos Esse último é alimento Aqui tem Um pouco de alimento E muita cria também E aqui é só cria Aqui está a rainha Então eu vou retirar Esse primeiro estojinho Vou retirar Esse primeiro estojinho Eu colocando Esse estojinho Na caixa nova Na caixa filha Eu vou pegar um vazio De lá e colocar aqui Eu acredito Que seja uma Uma divisão Rápida E Já volto com vocês Pessoal Bom pessoal Já retirei Eu coloquei A alça de cria Ou estojinho Aqui é o furo Da entrada O buraco da entrada Ela vai passar Para essa alça E dessa alça Ela vai dar sequência Nessas duas Também coloquei A alça nova Coloquei a alça nova Para elas darem Continuidade E É o que eu queria mostrar Para vocês Era isso E Colocar Ela aqui Porque Tem muita Campeira Abelha Chegando Essa é a caixa Mãe E eu vou Colocar Ela em outro Local É uma divisão Rápida Também 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 A beirinha Muito sensível Pequenininha Elas vão se hesitar Um pouquinho Para entrar Para localizar A nova entrada Mas eu vou Colocar Mas eu vou colocar Um pedacinho De cera Para que elas Entrem Mais rápido E essa caixa Eu fiz Para padronizar Também As divisões Mas o que eu queria mostrar Para vocês Era isso Pessoal E Até o próximo Vídeo Quem não é inscrito No canal Se quiser Se inscrever Pode se inscrever E agradeço A todos Que estão inscritos No canal Muito obrigado